Música Goiânia vai sediar o 6º Congresso Internacional de Direito Financeiro e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás é um dos organizadores do evento Os preparativos estão a todo vapor desde o início do ano e na tarde desta quinta-feira, 25 de abril o Coordenador Científico do Congresso e Corregedor-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul Conselheiro Ronaldo Chadidi se reuniu com a equipe do TCM para acertar detalhes do evento A reunião aconteceu no local onde será realizado o Congresso que deve reunir cerca de 400 pessoas entre conselheiros, magistrados, auditores, procuradores de contas estudantes, professores e servidores públicos Com o tema Novos governos e o direito financeiro, gestão responsável e sustentável O Congresso dará mais visibilidade a este ramo do direito que muitas vezes é confundido com o direito tributário O direito tributário hoje tem uma importância capital mas as regras de direito financeiro esculpidas na Lei 4.320 na Constituição Federal na Lei de Responsabilidade Fiscal na Lei do Teto dos Gastos Públicos é também de cabal importância para o administrador para que ele evite problemas O 6º Congresso Internacional de Direito Financeiro acontecerá nos dias 13 e 14 de junho e as inscrições já estão abertas O endereço é www.tcm.gov.br TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade st力 financeiro idäfrider Kentucky 340 director E 100 61 62 62 62 variety